Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira começou o caminho na política como presidente do Diretório Municipal do antigo MDB de Joinville. Foi lá também que ele exerceu três mandatos como prefeito. Ele ainda presidiu o Diretório Estadual do PMDB por duas vezes e entre 1993 e 1995 o Diretório Nacional do Partido. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luiz Henrique foi deputado estadual uma vez. Isso aos 33 anos de idade e no início dos anos 70. Depois, foi eleito deputado federal por cinco vezes e em três delas foi o mais votado de todo o estado. A carreira política continuou em ascensão. Luiz Henrique foi ministro da Ciência e Tecnologia entre 1987 e 1988 no governo de José Sarney. Foi eleito governador de Santa Catarina por duas vezes e em 2010 se elegeu senador da República, cargo que ele ainda exercia e que só terminaria no ano de 2019. Com a morte de Luiz Henrique, quem assume o cargo no Senado Federal é o primeiro suplente, Dalírio José Weber, do PSDB.